Em Minas Gerais, que é o meu estado, sou promotor do estado de Minas Gerais, promotor de justiça do estado de Minas Gerais, temos muitos casos. Essa foto que vocês podem ver da menina segurando uma lata de cerveja e um microfone, é a única que pode ser mostrada. E ela foi capa da revista Carta Capital em abril ou março do ano passado, porque, infelizmente, essa menina sofreu abuso sexual durante mais de ano e a mãe fazendo vista grossa. O que acontecia? Um sujeito que era amigo da família pegava essa criança e levava ela para passear. E a criança aparecia em casa com presentes, com celular, com isso e aquilo. Esse caso foi descoberto graças a uma professora que notou que a criança estava machucada e ela acabou falando e fazendo uma busca e apreensão na casa do autor, foram descobertas dezenas de fotos e filmes dessa menina com ele. Ali tem vários outros casos. O caso que aconteceu em Uberlândia é emblemático e acho que merece ser mencionado. A mãe de uma menina de seis anos, ela tinha 27, por aí, começou a namorar um professor universitário, com pós-graduação e etc. e depois de um tempo começaram a ter relação sexual os três. A menina junto com a mãe e fotografaram isso. E eu fico pensando a que nível chega esse tipo de corrupção para essa criança. Porque se uma menina de seis anos de idade está do lado da sua mãe, tudo que está acontecendo ali está certo. E foi isso que aconteceu. Quando o abusador e a mãe foram presos, processados e presos, a menina chorou e não entendeu o que aconteceu. Nas fotos pornográficas, ela aparecia rindo. Ela falou, por que eles foram presos? O que eu fiz? Ela sequer entende o que aconteceu. Porque ela estava do lado da mãe. Imaginem o dia em que essa menina entender o que aconteceu com ela. O tanto que ela foi agredida. E ainda será, infelizmente, inevitavelmente, em todos os seus direitos, que estão na Constituição como prioridade absoluta, mas tem que sair de lá. Tem que vir para dentro da gente. Tem que vir para a realidade. Tem que vir para a realidade.